Ora boas pessoal, soloheader convosco para mais um vídeo Isto é daqueles vídeos que custa a fazer O que se passa E o que eu vou relatar neste vídeo É a minha dor Alguns de vocês sabem Outros acompanharam-me Neste momento até mais difícil Que foi a perda Da minha mãe E vamos começar pelo princípio Para contar a história Do princípio ao fim Eu e a minha mãe Sempre fomos pessoas muito ligadas Mas Às vezes não tendo assunto para falar Eu não tenho o hábito de De falar só porque me apetece Ou dizer alguma coisa Sem ter assunto Eu e a minha mãe falávamos dia sim dia não E eu valia um contratempo Porque a minha mãe tinha vindo da minha casa A buscaram-me o tupperware do coalhinho estofado O que é que acontece? Eu não via a minha mãe para há dois dias Ou há três E alertado por uma amiga dela E alertado por uma amiga dela A Tosé A Tosé Olha que a tua mãe não atende A minha mãe deve estar bem A minha mãe tinha muito esse hábito Às vezes não atendia às chamadas Mas Mas Posteriormente devolvia Naquela circunstância Isso não aconteceu Eu Preocupado Defia a casa da minha mãe Como é óbvio Estava tudo normal Como se tivesse Como se a minha mãe Como se a minha mãe tivesse saído Para ir às compras E ainda não tivesse regressado Epá Mas Estranhei Tanto tempo Participei à polícia E o desaparecimento Isto é um sábado Sábado à noite Redes Publiquei nas redes sociais O desaparecimento da minha mãe Houve logo assim Uma grande interajuda Quer em termos de partilha Quer em termos de Pessoas com alguma indicação Algumas pistas Umas verdadeiras Outras nem tanto E houve um no domingo A PSP E Tinha passado pelo hospital Aqui de Loures Tinha ido às corporações Em Loures Não tinha dado entrada Fui às corporações De Odivelas e Canessas Obtive a informação Que ela não havia sido transportada Pior da história Acaba por suceder Que descubro A circunstância Que a minha mãe No domingo Fui fazer buscas A zona onde supostamente Que seria movimentos dela E nada Podia ter sido uma tentativa de assalto Mal sucedida Largar o corpo Num lado qualquer Porque a minha mãe Tinha problemas de operação E no entanto As coisas não correram bem Não havia pistas Não havia indícios E há No domingo de madrugada Um avistamento Ou seja Uma notícia de um avistamento Num determinado sítio Dentro do período horário Que fazia sentido Ela ter sido observada Depressa Pus-me em contacto Com a pessoa Mas a pessoa Não me atendeu E a minha boa rede De contactos Que eu tenho É por aqui Permitiu-me Ter recebido Uma mensagem Via WhatsApp De uma amiga minha Cujo nome Não vou revelar Por razões óbvias Que me diz assim Olha Está uma pessoa Com o mesmo nome E a mesma data De nascimento Da tua mãe No hospital De Santa Maria Na unidade De neurocríticos E eu disse assim Olha Não há coincidências Desse género Não havendo coincidências Desse género Eu vou já para aí Eram 10 da manhã Da segunda-feira Do dia 5 de Fevereiro Fui A minha amiga Encaminhou Uma unidade De neurocríticos E foi Aí Que Depois O médico Me diz assim Olha Aguardo um bocadinho Aguardo só um bocadinho Que nós andamos A tentar contactá-lo Há uma série de dias E não conseguimos E então Nós estamos a fazer As higienes Aos doentes E você daqui a bocado Já entra Que o médico Quero falar consigo Tive a pior notícia Da minha vida Fiquei mesmo Sem chão Entrei Num túnel Em que acreditava Ainda ter alguma esperança Mas uma esperança Teno Fiquei feliz Por ter encontrado A minha mãe Mas Aquela pouca alegria Caiu como um baco O médico Chegou ao pé de mim E diz Mas assim Olha A sua mãe Teve uma queda Foi trazida para cá Pelos bombeiros De Odivelas Então Desligaste porquê Se a mãe Foi trazida para cá Pelos bombeiros De Odivelas E então Que Não conte Porque pode estar Por dias Pode estar Por horas Ou pode estar Por Milagre Reze Por um milagre Ah Aceitei aquilo Que o médico Me disse Né Nesse mesmo dia Ainda deixaram Entrar Ver a minha mãe Com vida Ver a minha mãe Ainda com vida Em estado de coma Profundo Não é Já só respirava Por um ventilador E eu quis acreditar Que nesse mesmo dia Ainda iria conseguir Ver a minha mãe Mais uma vez Ainda que estivesse Naquele estado Nesse dia Tinha uma consulta Estava no médico E era um tratamento Demorado E diz Estava a fazer O tratamento E toca o meu telefone Eu digo Doutora Tenho que parar O tratamento Porque esta chamada Tenho mesmo Que atender E atendi Eram 16h40 Dessa Fatídica Segunda-feira Dia 5 Do 2 De 2024 Tinha sido Declarado O óbito Da minha mãe Só vos digo Fiquei Completamente Sem chão Fiquei Completamente Sem chão Não sabia Como reagir Terminei o tratamento Disseram-me só Que não valia A pena Ir Ir lá ao hospital Era só Encamelhar as coisas Para a funerária Que a funerária Trataria do resto E assim foi Fiquei sem chão Fiquei sem reação Fiquei sem saber O que fazer Fiquei mesmo Fiquei-vos Completamente Na merda Completamente Na merda Nesta história No meio desta história Toda Começa uma outra História Os pertences Da minha mãe O procurar Onde é que andavam Os bens Chaves de casa Chaves da minha casa Bem Só vos digo Foi uma aventura Bem Venho a saber Depois À posterior Que a minha mãe Fora transportada Pelos bombeiros De Odivelas Pela via verde AVC Direto Por encaminhado Do CODU Direto para o hospital De Santa Maria Daí para cá Desde o funeral Da minha mãe Acreditem Não tenho tido vontade De coisa nenhuma Mas não tenho estado parado Não tenho gravado nada Não tenho Dito nada Estou sem chão Estou sem Sem ânimo Mas quero voltar Quero voltar até para distrair a minha cabeça A seguir a isto A seguir a isto Começa toda a panóplia De legalidades Ou burocracias Enfim Escritura de habilitação de herdeiros E digo-vos uma coisa Ser filho único neste país Tem uma vantagem Mas também tem muitas desvantagens Por acaso Por acaso Tenho dinheiro Por acaso tenho dinheiro Porque pude tratar de tudo Funeral Certidão A escritura de habilitação de herdeiros Tive tempo para tudo Aliás Esvaziei uma casa Completa Tenho a casa fechada Isto é Fechada E se eu não tivesse dinheiro Digo-vos uma coisa Eu não tinha feito rigorosamente nada Estaria de mãos e pés atados Para fazer o que quer que fosse Mas não Pude-me mexer Paguei tudo Agora estou à espera De ser ressarcido Entretanto Isto teve aqui umas complicações legais Por causa de falta de atualização De dados bancários Opá Tem sido Uns dias do Caraças Entretanto Esvaziei a casa E se calhar Pula no mercado de arrendamento Claro No sítio onde é Não vai ser um preço simpático Com critério de seleção E dizer que Não é para qualquer zé Não é para quem quer É para quem pode Chamem-me sanguinário Chamem-me o que quiserem Mas Dos meus bens faço eu a gestão Entretanto No meio desta história toda Atualizar dados bancários E mais não sei o que Não há acesso a contas Porque O dinheiro que era meu e da minha mãe E os dados que nunca foram atualizados Estão no IGCP Estamos a falar de certificados da Forro Estamos a falar de certificados do Tesouro Poupança Crescimento E outras aplicações financeiras mais Pá Tem sido uma merda Nós não somos donos e senhores daquilo que é nosso Esclareçam-se disso já à cabeça Porque se tiveres Um azar como eu tive E epá Vais ter tanto que penar Porque vão-te colocar mil e um em traves E ao colocarem-te mil e um em traves Quando tiveres as coisas resolvidas Em bom rigor Entre um mês e meio A seis meses Para poderes mexer naquilo que é teu Ah pois é É verdade Parece uma anedota Mas é verdade Isto parece uma anedota Mas não É mesmo verdade Pá Foda-se Há coisas do caralho Este vídeo tem Como Mensagem A homenagem à guerreira A homenagem à mulher que foi mãe Que foi pai Que foi tudo À mulher que me deu os valores todos que eu tenho na vida A ser a pessoa que eu sou Sem ser um crápula Sem ser um vigarista Sem ser um intruja Sou uma pessoa de bem Por sua vida e a seguir eu vou-vos contar uma história bem diferente Minha 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 Obrigado.